E agora, hein, mano? Vamos ver o bando dos caras pra ver o que eu vou jogar. Depressão fudida e a única coisa que me deixa mais ou menos bem é ver a live desse guerreiro. Caralho, risadinha. Valeu aí, que bom que nós tá conseguindo ajudar de algum jeito aí. E você vai sair dessa, mano. Tem que dar um jeito de sair dessa aí, mano. Isso aí acontece com muita gente, tem que conseguir encontrar um propósito aí, um foco, um objetivo de vida, mano. Se você lançar um objetivo de vida, mano, você sai dessa aí, pode ter certeza, mano. Foca, você tem que estar focado, mano, em fazer um bagulho, saca, mano? Porque senão a tendência é nós ir pro buraco mesmo, mano. É assim que é, né, mano? Vamos de gameplay aí, rapaziada. Eu tô doido ou o Varys com o vídeo Zera vem pro bot? Uai, mano. Por que que isso aconteceu? Ah, mano, é porque o cara puni mais, né, mano? Ah... O Varys puni mais, tá ligado? Você não tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Caralho, mano. Eu tô perdendo tempo igual um Bob Esponja, mano. Vamos aqui, então, Yas. Ô, eles deu lixo no bot, Jimmy? Deu. Mano, eu tô invadindo um Kha'Zix de Fiddle. Eu nunca vi isso, mano. Pior que isso é novidade pra mim também. Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Botando pra correr! Botando pra correr! Não é brincadeira não, fi. Mano, é só o Yas ficar junto comigo, mano. É só isso, amigão. Fica comigo, velho. Caralho, mano. Eu invadi um Kha'Zix de Fiddle. Que loucura, mano. Nunca achei que isso ia acontecer. Jimmy, agora você tem que fazer o seguinte. Você tem que proteger o Aronguiz de baixo e proteger minha jungle, tá ligado? Nossa, pior que a Wave tá do pior jeito possível. Ah, então... Não, tá não. Aliás... Tá, vai tá voltando pra eles. O Varus vai ter pressão, mano. Caralho, mano. Isso foi muito bom invadir o cara assim, rapaziada. Porque eu tenho pressão mid-bot praticamente. Não, bot eu não tenho, né? Ai, que merda, velho. A feitinha, né? Vai me f***, velho. Ele foi menino novo. Pelo menos eu consegui cobrar um. Vou matar a Irelia, então, mano. Vou perder meus campos e Aronguiz de baixo fazendo isso, rapaziada. Mas nós pegamos a kill na Irelia, mano. Nossa, o cara jogou bem o Leozinho, mano. Ai, esse Leozinho mandou bem. Ele é bom, ele é bom. Mas não foi o suficiente. Ó, o Kzix pulou lá. Pulou, gastou pulo. Tá sem pulo, tá sem pulo. Kzix, pulo. Tô indo reto, tô indo reto. Vou falar até no all. Kzix, pulo no blue, mano. Mandei até no all. Mandei no all, fi. Pro cara já ficar em choque. Vai pra base, amigão. Tá dead, tá dead. Tá dead, tá dead? É isso, famí. E esse flash aí? Que que tem um flash, Thiago? Todo dia é isso. Eu não aguento mais, né? Rapaziada, o Jimmy também tá querendo gastar o flash dele que já tá voltando. Vai lá na live do Jimmy lá. Pede lá um flash também. Dá um mimo lá pro Jimmy, galera. Exclamação do by the way, né? Mimozinho. Mimozinho gostoso. Você prometeu não flechar esse game? Não, prometeu uma palavra forte, mas é verdade, Jimmy. A namorada de um guerreiro, Jimmy, liberou o Prime pra eu não flashar, tá ligado? Ela pediu pra eu não flashar e ela liberou o Prime. Verdade, acho que eu não posso. Fui, Jimmy, fui, Jimmy. Olha o Big Pixel, rapaziada. Esse aqui é o Big Pixel, mas esse aqui é o Pega Safado. Famoso Pega Safado. Vamos startar esse aqui, ó. Nem eu sabia que você tava aqui pra você ver como foi surpreendente. Tanto que eu peguei até o C do Safado, né? Sim. É, sou safado. Olha lá, olha lá, o Kzix, sabia. Bora, bora, bora. Canoblue sem flash. Caralho, nem sei se ele tá sem flash, mas eu tô na mente dele. Ai, meu, Bruno, é no Red, eu falei errado, mano. Olha aqui, Jimmy, olha aqui, Jimmy. Até lá, até lá, até lá. Ah, não comeu o CC, Jimmy. Ah, mano, era só combar o CC. Eu não sabia que ele tinha tenacidade, mano. Ah, que isso, trechão. Nossa, eu não sabia que ele tinha tenacidade, rapaziada. Por que eu não jogo in-house? Mano, é por conta que eu não tô numa pegada tryhard, né? Eu quero jogar descontraído, falando com o chat, flashando por Prime. Inclusive, meu flash voltou, mas esse jogo não tá podendo flashar, né? Mas, assim, tá ligado? É por conta disso. Mano, eu nem podia tá fazendo isso aqui do jeito que nós tá fazendo. Pisa, pisa na lanterna. Utei, utei, foda-se. Jimmy? Só vai, só vai, só vai. Cai de novo. Nossa, o jeito que matou a Kaisa, mano. Você viu no seu stun? Não vi não, eu tava caído. Eu fiquei no posicionamento certinho, mano. Cai de novo. Caramba, por que você tá caindo? Aqui o mid, aqui? Aqui a sirena, aqui a sirena. Aqui, aqui. Eu acho que ela quer comprar esse aqui, tá? Não quer nada, mano. Mata ela aí, Jimmy. Não quer comprar nada não. Mas aí a gente não tinha que ser bruto. Tá ligado, filho. Rapaziada, olha o Varus. Ele tá transcendendo o Varão. Ele mandou. Bora trocar 4 flash por 4 sub. Dá pra dar, Liorão? Caramba, dá pra dar, Liorão. Vou falar com a galera, peraí. E aí? 4 flash por 4 sub, mano? 2 aqui, 2 no Jimmy. Não. Aí, pelo amor de Deus. É bom, sim, Miss. Tem uma galera com Prime Open aí. Alguém lançar a nervosa. Pô, eu falei que não ia flashar, mano. Ajuda o Guerreiro aqui, mano. Eu pago se for 4 flash da mesma equipe. Mas é os 4... Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mas é os... Já foi 2, Jimmy. Mas tanto, mas tanto, mas tanto. Já foi 2. Falta mais 2. Flashei, velho. Já foi 2. Já foi 2. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Foi 3, obrigado, mendiga, arruaceiro aí pelo Primezão. Eu compro isso, mano. E eu tô meio slow. O Teimer, foda-se. Você não vai, velho. Vou nada. Como se foi mesmo, homem? Vou não, bobeira. No trash, no trash, no trash, no trash, no trash. Ah, ele flashou. Vou dar visão aqui pro cara matar a Kayce só. Pronto. Ó o caçadinho. Você vai parar? Eu não paro, não. Eu tô aqui, velho. O trash, o trash, o trash. 3 low sub, pá. Eu flash, eu flash, eu flash, eu flash, eu flash. Uh! Transcendeu. Calma que eu vou dar free no Kha'Zix. Boa, ult. Relax, relax. Relax, relax. Tá em casa, tá em casa. Revelei o bobão. Tá em casa, tem house. Não para, não para. Ó! Ou para. Não para. Ou para. Não para. Caralho, esse time é uma equipe, hein, mano. Ô timezinho unido. E foi os 4 flash, né? Seja bem-vindo, meu. Que foi os 4 flash lá. Todo mundo sem flash. Ninguém tem flash. Só o Yas, né? Vou pingar no flash do Yas. E aí, Yas? Esse flash tem dono? Não, não é possível, velho. Não é possível que eu já vou ver se o flash deu ele mesmo. Rapaziada, mais um sub aí para nós pegar o flash do Yas. Mano, não é possível. Ai! Será? Não, aí é... Pera, pera, vai te fazer. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Tem smite? Tenho. Ó o Kha'Zix aqui, bate ele. Mas... Não usei. Quase que eu tra... Guerreiro. Pois é, né? Pela morte, eu sei que eu quero ver. Primeiro pain de ativido agora, hein. Ah, eu não precisava usar as óleas, cara. Achei que o flash ia me gravar. Nice, galera. Nice. Compensar o tempo pelo flash do espantário. Se quiser, lança braba, o Bovoline. Fica à vontade. Eu quero, eu quero, eu quero. Vou de flash aqui já, hein. Ah, o flash sabe onde eu tô. Você tira isso aqui? Você tira isso aqui? Jimmy, fui, Jimmy. Ah! Mas eu só vi a cabeça, velho. Vamos aí, vamos ao costume. O cara cancelou minha ult. Eu ia matar todo mundo, feio. Valeu, Bovoline. Jimmy, eu te salvo. E eu vou ter que gastar o... Eu vou guardar o flash, hein. Guardo, guardo. É um motivo maior. Claro, pô. Valeu, Bovoline, mano. Brigadaço pelo seu Twitch Prime. Seja muito mais que bem-vindo aí. Nossa, o Yas, jogou muito, velho. Jogou, mas ele matou os meninos que eu ia salvar ele. Ah. Ó, que é isso? Nossa, ela mata todo mundo. Calma, eu vou mamar ela logo aqui pra ela não matar ninguém. Mano, quem diria, nós tá conseguindo. Não, não foi nem nós que propôs, né. Foi os próprios caras do time que propôs gastar o flash pra ajudar também, né, mano. Aí já é outro nível, isso eu nunca vi, não, mano. Rapaziada, vamos dar cinco flashs na base, mano. Pera aí, pera aí, tô indo. Cinco Prime. Rapaziada, cinco Prime. Nós vai gastar cinco flashs na base. Não, não é possível. No três. Um, dois, três. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Não. Aí. Meu Deus, mas cinco flashs comemorando coisa linda. Vamos pro drag. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Isso é história, mano. Isso aí foi história. Jimmy, 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 fodeu. Quê? Eu quero pegar o aqui. Caralho, mano. Esse gank foi diferente. Nossa, essa última. Eu dei um free diferenciadaço. Vamos, barão, vamos, barão. Nossa, Jimmy, eu tô falando que a sua voz parece a do Phelps. Aí os caras foram além. Mata a Irelia, mano. Vocês estão tudo do lado da Irelia. Ninguém quer ir nela. A do mid tá puxada. Dá pra dar ele aqui, eu acho. Não, bora, bora, bora. Nossa. Bota uma ward aí que trouxe o Kha'Zix. Tá uma ward ali que me viu, velho. Vou deixar o Davi aqui. Só faz, só faz, só faz. Só faz, que acho que não dá para o Kha'Zix chegar, não. Só faz. Não deu, não deu. Mutei, mano. Nem sei se vai ser bom ou não, mas eu dou. Nossa, o jeito que eu dei free neles. Você viu que pica? Já morreu o guerreiro. Aqui? Xeraf. Aqui agora. Ah, com o dedo do free na Irelia, mano. Será que a gente leva? Dá pra tentar, mano, porque o Kha'Zix instalou... Eu já conheço aqui, mano. É, não, acho que nós ganha, mano. Acho que nós ganha. Ó, o Thresh tá atrás. Calma, eles estão com o flanco, mano. Já se reposiciona, já se reposiciona. Vamos bot, vamos bot, talvez? Vamos bot, né? Uai, os flash voltaram, mano. Ô, boys. Cinco flash up, rapaziada. Fica à vontade pra lançar sua nervosinha. Lança um flash pra eu dar um sub. É sério, mano? É sério? Então já vem, pai. Já vem. Já lancei o flashzão aí, a nervosa pra tu. Fica à vontade pra escorregar aí, paizinho. Lançamos o flashzão, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Matamos dois, hein? Matamos dois. Vou lançar o meu que também vou procurar. Ó, o Jimmy também flashou, o Varus também. A Irelia também tá flashando. Até a Irelia do outro time, galera. Tamo fazendo os caras do outro time flasharem pelo Prime. Rapaziada, nós vamos ter que twittar isso, mano. Que os caras tão além. Os caras tão além, mano. Caralho. Até o time inimigo. Mas eu só vi a cabecinha, mano. Olha lá, TP. Ó, ulti, ulti pra comemorar. O cara tá lutando no vento, mano. Mano, o cara tava fazendo battle de dragon. Ó, ó. Ale. Tanca, tanca, tanca. Eu vou ter G aqui, eu tô pra errada. Nossa, eu não tinha morrido nenhuma vez. Eu me matei pra fonte. Podia ter terminado o jogo tacto, mano. Caralho, foi brabo esse time. Boa halzeira pra aqui, mano. O cara, só de cala e de Prime. Tchau. 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 Tchau.